Fala galera, boa tarde, tudo bem? Adriano Silva, Brothers Garage, São José dos Campos. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai proceder com a montagem da caixa de direção da linha do Ford Fiesta, X-Fort, alguns modelos Ford K, caixa Vistion, original Ford. Acompanha aí! Beleza galera, então vamos lá no último vídeo, quem não assistiu pessoal, volta aí, a gente vai deixar para vocês aí o vídeo da desmontagem dessa caixa de direção, que é a caixa de direção Vistion, para vocês poderem estar acompanhando aí, agora a gente vai fazer o processo inverso, que é a montagem da caixa de direção. Então, como em todos os nossos vídeos pessoal, separamos aqui, para vocês poderem estar dando uma olhada aqui, vou pedir para aproximar aqui, separamos e fizemos a limpeza de todas as peças que foram removidas no processo de desmontagem. Está aqui, quem acompanhou lá, a tampinha de baixo, que a gente precisou quebrar lá, o rolamento aqui, as peças do pinhão, separei tudo nesse cantinho aqui, para vocês verem aqui, os retentores que a gente teve que dar aquela pancadinha, tudo isso está lá no vídeo da desmontagem, pessoal, não esqueça de se inscrever, ficar por dentro das novidades, para poder acompanhar o processo como um todo aí. De cara, quero mostrar para vocês aqui a cremalheira, no vídeo da desmontagem ela estava toda oxidada, aqui ó, então ela foi lá para o nosso parceiro, o nosso parceiro lá do cromo lá, e ele fez aí para a gente a cromeação, ela está linda e perfeita aí para poder estar fazendo a instalação, beleza pessoal? Então vamos lá, essas aqui são as peças antigas, a gente desmonta, faz todo aquele processo, que a gente já mostrou para vocês no passado, a gente faz medição de bucha, esse tipo de coisa, que é o processo que a gente faz aqui, para saber como que está a situação da caixa como um todo, tá? Parte do pinhão, tudo direitinho, então a gente faz tudo isso aí, limpa tudo, Adriano, isso vai para descarte, isso aqui depois vai para descarte, pessoal, essas coisas antigas aqui, vai tudo para descarte, só que a gente tem um processo de fazer essa limpeza para avaliar a condição de cada componente, né? Fazer bem limpinho, bem bonitinho, essa parte dessas bronzinas aqui, da parte de regulagem aqui, ó, da cremalheira, que é um detalhe muito interessante, então a gente faz também essa medição, essa avaliação para a gente ver o que serve, o que não serve, né? Para a gente poder estar aí descartando, tá? Mostrar aqui para vocês também as ferramentas especiais que a gente vai utilizar no dia de hoje, que são aqui basicamente especiais, essas ferramentas aqui, pessoal, consegui a ferramenta lá no vídeo da desmontagem, a gente teve que quebrar por conta de uma história que eu contei para vocês lá, vou contar outra história mais tarde, que a gente for usar ela, beleza, pessoal? Então, essa aqui é a ferramenta de colocar tampinha, tá? Tem umas outras ferramentas especiais aí, ó, essa daqui, é novidade, isso aqui é inédito, ninguém usa isso aqui no mercado, tá? É criado pela gente, vou mostrar para vocês também o sentido aí, então acompanha aí, não perca nenhum momento aí a nossa montagem, tem bastante coisa interessante nesse vídeo. Pessoal, de cara, eu já quero mostrar para vocês aqui os rolamentos, tá? Esse rolamento aqui, ó, é o rolamento que ele vai substituir o superior do pinhão, esses rolamentos são à parte, tá, pessoal? Isso não vem no kit, tá? O kit não vem em rolamento, pessoal. Vou pegar esse que já está fora, vou pegar esse que está fora, que eu vou ler para vocês, ó. Ele vem na caixinha, no saquinho da Ford, mas ele é um rolamento da INA, tá? O código aqui, ó, FC67679.5, beleza, pessoal? Então é isso daí, quem tiver dúvida aí, depois a gente deixa nos comentários, a gente responde com a numeração certinho aí. E aqui, o inferior do pinhão, né, que é esse, a gente coloca esse aqui, SKF, que é o 60002RSH, beleza, pessoal? Enrolamento, primeira linha aí, muito bom. Vou pegar agora para vocês, pessoal, o reparo, a gente vê o que vem dentro do kit de reparo, tá? A gente vai utilizar um reparo nacional, tá, pessoal? Eu vou estar divulgando a marca aqui, né, a gente trabalha com algumas marcas de reparo, geralmente a gente opta por pegar o original, quando não é possível o original, que é o caso dessas caixas aqui, não se encontra reparo original, original Ford, né? Ainda tinha alguma coisa de Motorcraft no passado, está difícil de achar, tá? Não está tendo mais, então a gente usa um reparo aí nacional, tá? Eu vou pegar o reparo e vou abrir aqui e vou mostrar para vocês o que vem dentro. Tá, pessoal? Aqui, ó. Vou botar abrindo aqui, ó. Vou tirando as peças aos poucos aqui, ó. Para vocês estarem vendo aqui. Uma questão aí, pessoal, a gente acaba não colocando aí, né? Marca nem de um nem de outro para não evidenciar muito aí. Quem conhece aí um pouco, às vezes, só pela coloração, já sabe quem é quem. Bom, pessoal, ó, vou tirar as pecinhas aqui, vou fazer uma pilha de peças aqui, depois a gente separa tudo aí para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A princípio, acho que é isso aqui. Vou pegar aqui, ó, a outra parte. Ó, pessoal, pegando a outra parte aqui do reparo. As coifas do reparo antigo, a gente não separou aí, mas tá ali os braços axiais para não ficar muita coisa na mesa, a gente optou por não colocar por enquanto. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, como a gente sempre faz aí, em todos os nossos vídeos. Ó, vou estar colocando do lado as peças que vêm no kit aí, ó. Frente a frente, tá, pessoal? Então, dali para lá, são as peças antigas. E daqui para cá, são as peças novas, né? Então, estou colocando aí, ó, ó lá, próximo ali ao rolamento, certo? Ó lá, o retentor, que é igual aquele lá. Tá, pessoal, isso aqui na lavagem se perdeu uma, tá? Mas são os quatro anezinhos ali, acabou se perdendo uma aí, vocês me perdoem, mas, né, é uma coisa assim. Ó, pessoal, já vi que não vem porca, tá? Não vem porca aqui no kit, ó. Agora é o outro rolamento, ó lá. E a tampinha, que eu falei para vocês que não vinha. Aliás, que vinha, em todo kit ela vem, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, essa parte aqui, ó, tá praticamente completa de tudo que a gente tem aqui para substituir, com exceção da porca, tá? Temos porca à parte, a gente compra, né, essa porca à parte. Depois a gente vai colocar uma porquinha nova. Vou pegar uma ali no estoque ali, a gente já coloca uma porquinha nova. Agora vamos aqui, pessoal, para a parte aqui, ó, da regulagem. Aqui não vem, reparo, para substituir essa parte. E aqui a gente vai para a parte da cremalheira aqui, ó. São os caras que vêm na cremalheira. A gente vai colocar o contrário aqui, ó, de tudo aqui, né? Olha lá, a bucha. Nesse caso vem uma plástica, tá, pessoal? A original é alumínio. Olha lá, o retentor, que vem junto. O êmbolo, que a gente cortou da última vez, né? Quem assistiu o vídeo aí lembra disso. Aqui, o retentorzinho, ó. O teflon que vai no êmbolo, junto com o orig dele, tá? É, pessoal, tem a travinha também do êmbolo aqui, ó. Olha lá. A gente vai fazer depois essa montagem, é uma montagem bem legal. O retentor lá do final e a bucha, tá vendo? Então, o que está aqui é o que está ali, o êmbolo cortado, conforme falei para vocês. No mais aqui, pessoal, o que que vem aqui, ó? Os batentes do final para montar junto com os braços axiais. Vou deixar aqui para trás. Essa caixa estava sem de um lado, comentei isso no início do vídeo. Beleza, pessoal? As braçadeiras para fixar as coifas, ó. Vou colocar junto com as coifas, tá? Olha lá. Braçadeirinhas para fixar as coifas. E aqui, pessoal, as braçadeirinhas das pontas das coifas. Olha lá. Da pontinha das coifas aí. Vou deixar ela presinha lá. Beleza, galera? Vamos lá. Esse orig aqui é para traseira aqui, ó. Para traseira aqui do batente. Não tinha isso na caixa também. Curioso é que a minha constatação aqui é de que a caixa era original pela bucha. Porém, a hora que foi mexer ali, parecia que a caixa não era mais original. Isso aqui, pessoal, geralmente vem na caixa original, tá? Em alumínio. Então, assim, essa caixa, ela pode ter sido mexida apenas nessa parte aqui. Alguém pode ter, em algum momento da vida dela aí, ter mexido aí nessa caixa. E alterado isso daí, tirado, deixado sem essa borrachinha aí. Beleza, pessoal? Então, vou deixar ela aqui, tá? Vem esse outro orig aqui, que ele é de uma medida que dá para a gente usar aqui também, né? Depende muito da situação que tiver a caixa aí. Eu explico isso daí para vocês no decorrer do vídeo aí, tá? E vem esses quatro, esses quatro anezinhos aqui, pessoal, ó. Isso aqui eu não mostrei na desmontagem, tá? Esses quatro anezinhos, pessoal, ó. Mostra aqui dentro do furo aqui, ó. Vê se aparece legal aí, ó. Lá dentro, ó. Um anelzinho lá. Nesse caso, azulzinho, ó. No outro furo também. E aqui também, pessoal, ó. Nesses dois furinhos aqui, ó. Dois anezinhos azulzinhos, ó. Esses anezinhos, pessoal, é para vedar o tubinho aqui, ó. Para vedar o tubinho, tá? Depois a gente vai fazer a troca deles já na hora que for fazer a montagem dos tubinhos. Por último, tá, pessoal? A gente vai fazer por último. Bom. Pessoal, é... Bom, vamos lá. Acredito que todo mundo esteja curioso com relação ao embo, com relação à cremalheira, que é uma das partes mais chatas de fazer nessa caixa, né? Que é onde a gente vai utilizar o maior número de ferramentas especiais aí, né? A gente vai começar aí com o nosso padrão, que é... Equipar a caixa, né? A gente vai fazer a equipagem da caixa aí com os itens que já podem ser montados, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, né? Primeiro. Eu poderia começar também, pessoal, pelo eixo, né? Vamos começar pelo eixo, que já eu vou mostrar uma ferramenta especial já, a primeira ferramenta. Tá? Vamos começar pelo eixo. É... Que aí já adianta essa parte. Bom, pessoal, o eixo tá aqui. A gente vai fazer a montagem dos anéiszinhos aqui, ó. Dos anéiszinhos. Quatro anéiszinhos. Antes de fazer isso aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Lembra que eu mostrei no início do vídeo, né? Que tinha ali, ó, alguns sinais de corrosão e tal. A gente não pode montar isso daqui assim, pessoal. E as regiões onde é aplicado retentor, né? Retentor na caixa e retentor no eixo. A gente precisa dar um talentinho aqui e deixar isso aqui polidinho e bonitinho. Tá? Então, pessoal, eu vou ali fora primeiro e vou passar isso aqui na escova, ó. Pra tirar isso aqui, ó. Vou passar na escova. Tô indo ali fora e vou passar isso aqui na escova. Tô indo ali fora e vou passar isso aqui na escova. Tá, aqui tem coragem. Agora a gente vai fazer o polimento, tá, pessoal? Tô usando uma lixa granulação 600, tá? É o seguinte. Quero aproveitar e mostrar um detalhe pra vocês aqui. Ver se vocês conseguem mostrar mais próximo aqui. Ó, pessoal, queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver aqui, ó. Filma aqui nessa parte fixa aqui, ó. Ó, pessoal, vocês conseguem ver aí, ó. Parece que tá quebrado, ó. Acontece, pessoal, aqui dentro tem uma barra de torção. O dia que eu desmontar uma caixa de Honda, vou mostrar esse detalhe pra vocês. Por que eu tô explicando isso agora? Quando eu ligar aqui vai parecer que a peça tá empenada, tá? Mas isso aqui ela se movimenta, tá, gente? É que ela se movimenta. Quando você aciona lá no carro a direção, ela tem um movimento aqui, tá? Essa barra de torção. Um dia eu vou explicar direitinho como é que funciona. Fica por dentro das novidades. Quando a gente for fazer uma caixa de Honda Civic, que é necessário desmontar esse corpo de válvula aqui, ou de New Civic, ou de Civic 99, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês exatamente como funciona essa barra de torção aqui. Beleza, galera? Vamos começar o polimento aí. Beleza, pessoal? Vou passar um paninho aí que vocês vão conseguir ver o resultado aí, como ele vai ficar, tá? Agora ainda tem uma sujeirinha aqui. Acredito que pelo vídeo aí vocês não consigam tá visualizando aqui, tá, pessoal? Mas principalmente essa área onde vai o retentor, ó. Fica bem cromadinho, tá? Bem legalzinho, ó. Essa região aqui é onde o retentor trabalha aqui. E aqui embaixo também, tá, pessoal? Mas basicamente é isso. Já fizemos isso daí também em outros vídeos. Vou tá tirando essa aqui. Mostrar pra vocês aí. Aí, pessoal, vamos lá. Aqui, ó. Vou tá virando ela aí, ó. Acho que dá pra pegar legal aí, ó. Beleza? Então, o eixo feito o polimento, né? A gente bate aqui um arzinho comprimido nele, né? Pra possível alguma partícula... Que tá em diante aí, tá? Beleza, galera? Aí. Maravilha. Então, vamos começar a montagem por aqui já, que a gente já usa a primeira ferramenta aqui. Comentei no vídeo da desmontagem sobre essa ferramenta que a gente criou aqui, pessoal. Que é pra encamizar, né? Acho que vocês lembram aí. Encamizar porque esses anéis a gente precisa esticar eles pra colocar aqui. E depois a gente tem que encolher pra poder entrar na caixa. Pessoal, por que que a gente tem que encolher isso aqui? Já falei isso em outros vídeos. Vou dar uma explicação rápida pra vocês aqui de novo sobre isso. Cheguei aqui no quadrado que eu vou explicar aqui pra galera. Pessoal, ó. Quem não acompanhou isso daí nos outros vídeos, aqui tá a caixa de direção do Fiesta aqui, ó. Que é a caixa que a gente tá fazendo, ó. Certo? Ó. Pessoal, já falei pra não esquentar a cabeça com o desenho. O desenho não é lá essas coisas, mas... Dá pra entender. Pessoal, a gente vai colocar o eixo aqui, ó. Que é o carinha ali, né? Que a gente vai montar agora aí, ó. É o eixo. Né? O... Perdão. A gente vai montar os anéis aqui, ó. Os quatro anéiszinhos aqui, ó. Por que que eu não posso colocar esse anel e já vim aqui e tentar colocar ele na caixa? Na hora que eu for colocar isso aqui na caixa de direção, tá, pessoal? O que que vai acontecer? Isso aqui, ó. Eu vou fazer um corte aqui, ó. Quem manja de desenho técnico aí é mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Faz muitos anos que eu estudei isso aí, então... Eu vou fazer isso aqui maior, ó. Vou fazer isso aqui em tamanho real, aqui. Tamanho real do universo aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Né? Isso aqui é a boca da caixa lá de direção. Onde a gente quer pôr o eixo lá. O que que acontece, galera? Lá dentro... Ó, isso aqui é a boca da caixa de direção, ó. Tamanho grande aí. A gente quer colocar o eixo aqui dentro. Lá dentro é assim, ó, pessoal. É assim, ó. Onde a gente quer inserir esse eixo aqui, ó. Ele é assim, ó. Ele tem um canto vivo. Então, essas borrachinhas do eixo, elas ficam muito grandes. Então, pra gente passar esse eixo aqui, ó. Sem ter dor de cabeça. Né? Eu vou abrir aqui assim, ó. Pra ficar mais fácil de entender. A gente vir com esse eixo aqui, passar ele. Sem ele bater nessa esquina aqui, ó. E cortar e dar algum problema. A gente tem uma enorme dor de cabeça. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encolher ele pra deixar ele pequenininho. É a mesma coisa se a gente tentar colocar isso aqui, ó. Ele vai bater, não vai entrar. Vai machucar os anéis. Vai dar problema na caixa de direção. A gente tem que entrar com ele tranquilo aqui, tá? E aí, o que que a gente fez, pessoal? Aquela ferramenta... Aguenta aí que eu já vou pegar a ferramenta. Essa ferramenta que a gente fabricou aqui, pessoal. Que nada mais é do que isso aqui, ó. A gente levou ela numa usinagem e pediu pra fazer isso aqui na nossa ferramenta, ó, pessoal. É isso aqui, ó. A nossa ferramenta é isso daqui, ó. Olha lá. É isso aqui, nossa ferramenta. Então, quando a gente vem com isso aqui grande, ele retrai os anéis. E aí, a gente consegue colocar, tá? A gente consegue colocar aqui o eixo aqui, ó. Com os anéis perfeitinhos nesse pequeno espaço que a gente tem. Então, nossa ferramenta, nossa ferramenta, vê se aparece aí, ó, lá dentro. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Nossa ferramenta é isso aqui. A caixa de direção é isso aqui, galera, ó. Certo? Então, esquina aqui, ó. Não dá pra montar direto a caixa igual a linha da Vox, igual a linha do Fiat, de alguns outros aí que, originalmente, a montadora já deixou dessa forma. Então, é mais fácil. Tá, pessoal? Então, o que a gente faz? A gente vê que alguma montadora fez, a gente copia. A gente pega uma peça e transforma, tá? A gente transforma isso daí como, pessoal? A partir de uma caixa assim, ó. Falei pra vocês no outro vídeo. Tá vendo? Essa aqui a gente já tirou até a bucha aqui, ó. Então, a gente vai canibalizando peça. Aquele rolamento que eu falei pra vocês no vídeo, né? A gente já tira, corta a caixa aqui, tira o que aproveita, né? Quando não se encontra a peça no mercado e a caixa disponibiliza. Essa aqui é uma caixa de acidente, ó. Quebrou a caixa no meio. A gente tira aí a peça que a gente precisa. Beleza, galera? Mas vamos lá pra essa montagem aqui, propriamente dita. Né? Tá aqui a ferramenta. Antes disso, vê se consegue filmar aqui, ó. Pra eles verem o canto que eu falei lá. Ó, pessoal. O canto reto lá é esse cara aqui, ó. Ó. Dá pra ver bem no vídeo aí, ó. Tá vendo? É esse cara aqui, ó. Ó. Aqui a gente não tem, ó. Na nossa aqui, ó. Ela é lisinha. Tá vendo? Ela é lisinha. Beleza, galera? Então, é isso aí. Neste caso, nessa caixa, não recomendo fazer a montagem. Sem a ferramenta. Tá? Pessoal, então vamos lá. Aqui, vamos colocar os anéisinhos primeiro. Tá? Pra colocar o anel, a gente usa o quê? Já mostrei isso aqui em vários vídeos. Vou mostrar de novo. Ferramentinha lá da unha, da vovó, da mamãe. Pega lá. Ó. Pessoal, super fácil. Vai rodando eles aqui, ó. Tranquilo, ó. E essa caixa, o anel é bem fino. E maior, tá, pessoal? Não é igual da TRW, que é pequenininho. Então, esse daqui, ó. Ele entra bem facinho mesmo, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. E ó, pessoal, como é que ele fica grande, ó. Dá pra ver aí? Ó como é que fica grande, ó. Ó o vão aqui, galera, ó. Ó. Tá vendo, ó? Putavão do caramba que fica isso aqui. A gente vai ter que encolher isso daí de algum jeito. Tá? Então, vamos lá. Né? Como disse pra vocês, essa... Essa caixa de direção aqui, ela é uma caixa que... Quando a gente tá no início aí da carreira, a gente sofre muito. Mas ela é um grande aprendizado aí pra quem não tem medo, quer ir pra cima. Eu costumo fazer o quê? Quando eu pego alguma coisa que é difícil, eu faço até eu acertar. Pessoal, quantos kits de reparo desse eu comprei? Paguei bem caro. E estraguei uma peça ou outra. E o reparo a gente só tem a oportunidade de montar uma vez. Ele não vende peças separadas, tá, pessoal? Uma coisa bem importante. Já me perguntaram muito isso aí. Já me ligaram aqui, né? Inclusive, pessoal... Deixa eu até já aproveitar a oportunidade aí. Eu vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo agora, aqui, ó. O nosso Instagram, pra quem não segue ainda, é Brothers Garage SJC, nosso Instagram. Entra lá, vocês vão ver várias postagens do nosso dia a dia, do nosso trabalho aqui, tá? Infelizmente, a gente não consegue postar muito. A gente posta... Conforme cada 5, 10 serviços que entra, a gente consegue postar um, né? Devido à rotina e tal. Mas tem partes do processo, fotos de alguns dos processos, alguns dos carros que a gente já fez, né? E alguns modelos de caixa. Então, o pessoal, às vezes, tem dúvida. Pô, essa caixa serve em tal carro? Essa caixa serve em... Vai, no carro da Fiat? Não, não serve, pessoal. A gente fala aqui o modelo. Mas, pô, eu queria saber como que é do meu. Entra lá no nosso Instagram, que de repente, né? Pode ser que a gente já fez um carro que dá o modelo da caixa de vocês aí. Mais alguma dúvida? Pode deixar nos comentários. Galera, então vamos lá. É... Recados dados aí. É... Então, a gente vai fazer o quê? Muito simples, né? A gente vai encolher os carinhas, né? A gente precisa encolher. É... Eu vou colocar até o contrário aqui, porque a gente força sempre mais a que tá embaixo, né? Então, a gente inverte aqui, pra poder ficar bem fácil. Aí, pessoal, ó. Vem colocando. Girando. Vem dar uma giradinha. Aí, vem inserindo aqui, pessoal. Vem dando uma giradinha. Vem inserindo. Aí, pessoal, ó. Já tá completamente lá dentro. E girando. Então, esse carinha vai fazer o trabalho pra nós de encolher, né? Então, quando eu for mais à frente no vídeo, isso aqui já vai estar encolhido. E eu posso tirar isso daqui e colocar direto ali, pessoal, que vai dar certo. Tá? Tenho certeza que vai, pessoal. Beleza, galera? É isso aí mesmo. Vai dar tudo muito certo aí. Então, pro lado de cá, peças novas. Já começamos a montar. Então, quatro itenzinhos aí. Já foram aí. Já saíram. Enquanto isso daí vai encamisando. O que a gente vai fazer? Vamos já abastecer a caixa, né? Como eu falei no início do vídeo, que era o que eu já queria fazer. Mas vamos abastecer a caixa aí com os itens que são possíveis de já ser colocados. Que seria o rolamento e o retentor aqui. Galera, uma atenção a esse retentor. Essa ferramenta eu já mostrei pra vocês também. É uma ferramenta que é aquela pazinha de maquiagem lá, pessoal. Já expliquei direitinho pra vocês de onde veio. Como é que funciona, como é que faz. Galera, o rolamento. Aquele rolamento interno lá. Vou mostrar pra vocês de novo aí. No vídeo da desmontagem eu falei que esse rolamento é o único rolamento que a gente não troca. Acredito que esteja dando pra ver aí. E esse rolamento, pessoal, ele está abaixo do retentor. Então, o rolamento está mais ou menos aqui. O óleo vai trabalhar do retentor pra cima. Então, esse retentor, ele vai trabalhar pra cima do rolamento. Pra baixo do rolamento não vai óleo. Ou seja, esse rolamento, ele não é lubrificado por óleo. Então, ele tem que ser lubrificado por graxa. A gente vai fazer o que, pessoal? Antes de mais nada aí, a gente vai engraxar esse rolamento. Vou passar uma graxinha nele aí. Já vou pedir aí pro cameraman mostrar pra vocês aí. Eu vou passar até uma quantidadezinha um pouco maior. E aí vai dar pra vocês estarem vendo aí, ó. Dentro aí. O rolamento. Já com a graxinha lá. Beleza, galera? Então é isso aí. Pessoal, então vamos lá. Pra instalar esse retentor aqui, Adriano. Mostrei lá no vídeo. Da linha Fire, que a gente pode utilizar ferramentas convencionais, como soquetes ou pito, né? Na medida. Esse aqui eu peguei, o primeiro que eu peguei, ó. Praticamente da medida. Tá, pessoal? Mas isso aqui tem toda uma dificuldade pra colocar ali. Mostrei no vídeo lá pra vocês. De alinhar. Então, essa caixa aqui. Como a gente tem todo o ferramental aqui. E a gente tá fazendo a montagem dela praticamente, completamente na ferramenta. Eu vou montar ela do início ao fim só com ferramenta especial, tá, pessoal? Praticamente toda com ferramenta especial, né? Que aí agiliza o nosso processo aí. E essa caixa realmente é o que eu falei pra vocês, tá? Aqui eu vou encontrar um batedor de retentor aqui que dê a medida, tá? Correto aqui. Tem a numeração de cada um aí, tá, pessoal? A gente acaba dando uma misturada aí, mas cada um tem a sua numeração. Ó, acho que acredito eu que seja esse carinha aqui, ó. Vou pegar aqui. Oi. Aí, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Retentor colocado aqui. O lado da mola é o lado do óleo. Então, a gente vai usar a ferramenta nessa posição aqui, ó. Vou rosquear aqui o batedor, tá? E a gente vai tá inserindo aí o retentor lá na cavidade. Vou colocar na morsa aqui. O pessoal pediu aí nos comentários aí. O pessoal falou, pô, usa a morsa lá e tal. Eu expliquei que às vezes a gente não usa porque na outra é mais fácil de filmar. Mas vamos lá. Vamos fazer a montagem. Na verdade, hoje a gente vai usar as duas, pessoal. Vamos lá. Então, vamos fazer isso aí. Como que eu gosto de fazer? Já falei pra vocês de outra oportunidade. Eu costumo dar uma leve lubrificada. Como eu gosto sempre de tá fazendo, tá? Eu dou uma leve lubrificada, tá? A gente tem aqui o fluido. O fluido que a gente utiliza na direção. Tá aí o fluido, ó, pessoal. A gente faz o quê? A gente dá uma leve umedecida. Algo muito assim, pequeno mesmo. Uma leve umedecidinha aqui, pessoal. Ó, no retentor. Só pra ele não querer encavalar. Eu dou até uma certa limpadinha aqui um pouco, ó. Pra não ficar muito fluido, tá, pessoal? Então, vamos tá inserindo aí o retentor. Tá? Colocou aqui. Eu gosto de tá utilizando, pessoal, esse martelo aqui. Eu recomendo a todo mundo, tá? Esse aqui é aquele martelo que sai a ponta aqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo um nylon, um teflon. É um martelo que a gente tem a possibilidade de sentir a quantidade de pancada que a gente tá dando. E é um martelo que danifica menos aqui a cabeça da ferramenta. A gente pegar um martelo aqui de metal e ficar batendo. Pessoal, isso aqui é tudo coisa sensível, tá? Não recomendo ficar dando pancada. Você vai ter uma ferramenta por muito mais tempo, risco de estragar, machucar o retentor. Né, pessoal? Pancada nunca é algo legal. Vou começar a bater aqui, ó. Vou bem devagarzinho pra vocês poderem escutar. Vou travar a morsa melhor aqui. Ó, pessoal. Ó. Já foi, pessoal. Chega de espancar isso aqui. Não precisa ficar batendo que nem louco, não. Encostou, encostou, já era. Pode dar uma confere aí, ó. O retentor já tá no local aí, ó. Acredito que esteja dando pra ver lá o carinha lá. O retentor já está aí instalado aí, ó. Beleza? Então, colocamos o primeiro carinha aí. É, pessoal. O que a gente consegue colocar agora mais aí? Demais aí. A gente vai meio que depender depois aí da crema nele. Então, já colocamos o rolamento. Já colocamos o retentor. Vou colocar o rolamento inferior. Pessoal, isso aqui tem dois jeitos de se fazer. Tá? Pra colocar esse rolamentinho aqui. O que pode fazer aqui, pessoal? Botar o rolamentinho. Deixa eu até abrir aqui, né? Aquele rolamento da SKF lá que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Aí, ó. A gente pode fazer, pessoal. Pode colocar o rolamento aqui. Arranjar um pito aqui do diâmetro da capa do rolamento e... Descer a ripa, né, pessoal? Eu não gosto de fazer assim. Já mostrei em outros vídeos como que a gente faz aqui. Tá? E vou estar fazendo aí da forma que a gente faz aqui na oficina. Tá? Coloca ali o rolamento. Mesma coisa. Mesmo princípio. Arruma um pito aqui do tamanho. Pessoal, aí eu tiro aqui o... A caixa de direção aqui. Da morse. E eu vou levar ela lá na prensa. Tá, pessoal? Vou trazer ela aqui na prensa. Belezinha. Certo, pessoal? Vou trazer ela aqui na prensa. Ela já tá ali. Tá bem apoiadinha direitinho. Mas eu vou tirar essa mangueira do caminho aí. Ó, pessoal. A parte de baixo da caixa tem que tá bem apoiadinha, hein? Vou apoiar lá. Ó, aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Mostra aqui, ó. Eu não tô nem usando cabo aqui, tá, pessoal? Da prensa, ó. Pra colocar essa carga, ó. Eu tô indo na mão aqui, pessoal, ó. Pra vocês verem que não tem peso. Tá vendo? É colocado isso daqui sem peso. Ó, encostou. Deu um pouquinho de peso. Ó, pesou aqui pra mim, ó. Acabou, pessoal. Acabou. O rolamento já tá no local. Instalado. Bonitinho aí, ó. Tá vendo? Dá pra ver o carinha aí, ó. Tá instalado aí, ó. 100%. Tá? Sem pancada. Olhando por cima aqui, ó. Tá bem encostado. Ficou bem bacana mesmo, pessoal. Então... Sem... Sabe? Não é muito legal ficar batendo, pessoal. Tudo que vocês puderem, na verdade, não bater em direção. Evita, pessoal. Evita o martelo. Evita aí, pancada. Né? Se for usar, use um de borracha. Alguma coisa assim que... Que a coisa flui, tá? Dá tudo certo. Pode ficar cegado que dá tudo certo. Pessoal, então vamos botar a caixa de volta aqui. Tá? Caixa de direção aí. Nossa. Vem dizer, o que dava pra colocar aqui, que é aqui e aqui, a gente já colocou. Tá? Então agora, a gente vai partir aí. Né? Ô, pessoal, lembrando que eu já vou tá aqui, ó, colocando de lado os itens. Né? No caso aqui, ó. Vou tá descartando os anezinhos velhos. Vou tá descartando o retentor. Né? Pra gente ir diminuindo as peças aqui, ó. Então, isso daqui, já mostrei pra vocês. Vai pro descarte. Tá? Rolamento. Olha lá, ó. Já vou deixar de lado aqui, que ele já tá instalado. Então, vai diminuindo as peças aqui, ó. Né? A gente vai diminuindo aqui o kitzinho de peças do que a gente vai colocar aqui. Tá? É... Pessoal, agora, a gente vai partir pra uma das partes aí mais esperadas. Que é a parte da cremalheira. Tá, pessoal? Já mostrei pra vocês aí. É... O cromo que foi feito pelo parceiro nosso lá, né? Agradecer o Luiz e o Guilherme lá. Que dá essa moral pra gente aí. Faz esse trabalho fantástico aqui na cremalheira da direção. Né? Possibilitando aí que a gente consiga restaurar as caixas aí. Pessoal, então, é o seguinte. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Ó, de tudo aqui. Fizemos polimento. Fizemos cromo. Vamos montar o embo. Olha lá. Novo embo aqui, ó. Vamos montar o embo, pessoal. Opa! O embo veio parar aqui embaixo. Esse embo não pode vir aqui pra baixo. Esse embo, ele tem que ficar lá do outro lado. Já até travei ele aqui, viu, pessoal. Deixa eu destravar aqui. Empolguei aqui, pessoal. Joguei o negócio aqui. Deixei que ia... Ó. Tá uma enroscadinha ali dentro. Tem alguma... Que barbinha. Bom, pessoal. O embo, ele tem que parar aqui, ó. Certo? Pra cremalheira voltar a ser o que ela era. Né? A gente precisa garantir que ela volte a ser a cremalheira que ela era. Pra gente poder montar. Só que antes, pessoal. Antes de mais nada. A gente precisa colocar os retentores. Né, galera? Então, se a gente chegar aqui e prensar o embo aqui, como é que a gente põe o retentor? Esse lado, ela é triangular. Então, aborta tudo, para tudo. Qual que é o nosso primeiro processo aqui, pessoal? Colocar o retentor. Tá? Entrar com os retentores aqui. É... Um detalhe muito interessante, pessoal. Aqui, ó. Mostrei pra vocês no início do vídeo. Que entra o retentor. Tá? Vou fazer contigo aqui. Retentor. Entra o cálcio do retentor e o retentor. Olha lá. O lado da mola pro lado do óleo. Que é o lado do óleo, tá, pessoal? Que é o lado da graxa. Então, ele apoia com isso daqui. Isso aqui, pessoal, é um item. Vamos dizer assim. Original... Em alumínio. Tá, pessoal? Qual que é a confiabilidade que a gente tem aqui nesse item? Total, pessoal. Isso daqui, ó. O carro 2008, né? 14 anos aí, essa peça trabalhando aí. A peça não tem um desgaste. Já fiz a medição dela. Essa pecinha, a gente tem uma confiabilidade um pouco menor. Apesar de ser um material bem resistente, né? Essa peça plástica. É uma peça que não acaba nunca isso aqui na natureza, né, pessoal? Mas é uma peça plástica. É uma peça usinada. Isso daqui pode conter algum erro de medida. Alguma coisa assim. Não medir. O que que eu... Qual que é a minha sugestão? Tá? E é o que eu faço. Pessoal, eu volto o alumínio original aqui. Sem sombra de dúvida. Vou voltar o alumínio original aqui. Tá, pessoal? Vou voltar o alumínio original. E aí a gente vai colocar o retentor. Eu vou estar prendendo a caixa aqui porque eu quero mostrar pra vocês uma outra coisinha interessante aí, pessoal. Nesse processo. Que não é apenas colocar o retentor aqui, pessoal. Né? Lembramos que a gente está na caixa da Ford. Essa caixinha é um pouco complicada. Pessoal, então não é simplesmente colocar o retentor, tá? Só chegar e colocar. Colocamos aí o apoio dele, né? E aí a gente vai estar colocando, né? Nós vamos estar colocando aí o retentor aí que fica, né? Aqui apoiado no cálcio. Galera, seguinte. Deixa eu prender só um pouquinho melhor isso aqui. Que a gente vai talvez precisar fazer uma forcinha. Então, já vamos garantir aqui que fica preso de uma maneira um pouco melhor. Vou prender de uma maneira um pouquinho melhor aqui, pessoal. Beleza. Pessoal, vamos passar aqui agora o retentor. Lembra que eu falei para vocês que aqui tem dois alojamentos, que é para poder fixar o êmbolo. E aí aqui a gente tem, pessoal, também um furo. Pedir para focar para vocês aí. Tem um furo aí, tá vendo? Um furinho bem no meio aí. Esse furo, pessoal, é aquele furo. Aqui temos outro, ó. Que é para passar o ar, a ventilação, de uma coifa para outra. Já expliquei isso em outros vídeos, né? Quem tem curiosidade de saber sobre o lado de vazamento, vai lá no vídeo nosso do Cerato, da caixa que a gente cortou. Que lá eu explico direitinho esse esquema de passagem de ar de um lado para o outro, para não estourar aí a coifa. E com relação ao vazamento, a gente questionar qual que é o lado do vazamento. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Como sempre, tá, pessoal? Eu vou proteger, pessoal. Se a gente tem dúvida, a gente tem que proteger. Pessoal, vou estar protegendo aqui, ó. Vou estar protegendo aqui, ó. O furo, o corte, né? Aí, pessoal. Vou estar protegendo o furo, o corte. Nesse caso, estou utilizando um tape comum mesmo, tá? Vou estar protegendo essas regiões, porque eu não quero que aconteça nada com o retentor, tá, pessoal? Na hora de estar fazendo essa montagem, aí, tá? Vou pegar um pincelzinho. Peguei aqui, ó, um pincelzinho, tá? Vou passar aí o fluidinho, a TF, tá? Com todo o carinho aí, pessoal. No tape aí que a gente colocou, tá? Aí, pessoal. Vou passar também um pouquinho aqui no retentor, ó. O labiozinho do retentor. Beleza, galera? Ó, aí vou passar o retentor, pessoal. Tranquilo, ó. Vem deslizando, não vai machucar ali, tá, pessoal? A gente tem que ter todo o carinho, todo o cuidado, tá? Aí, ó. Vai dando uma giradinha. Beleza, pessoal? Ó, então, conseguimos aí, tá colocando o retentor com toda a segurança. Essa, tá? Aí, pessoal. Pessoal, tivemos aqui um probleminha aqui, viu, galera? Tivemos um probleminha aqui, pessoal. Acredito eu que o... Nesse caso dessa peça, desse kit de reparo, esse retentor, ele deve ter vindo com a parte interna dele aqui, onde apoia no calço, um pouco diferente, tá, pessoal? Não tem problema. A gente vai mudar o acordo aqui sem crise, tá, pessoal? Vou fazer isso de forma bem rápida pra vocês, ó. Vou passar aqui, né? A gente tentou preservar o original, hein? Não deu, não precisa entrar em desespero. A gente vai voltar o retentor, ó. Por isso que é bom proteger, pessoal. E não tirar a proteção até concretizar ali a atividade, ó. Aqui é ao vivo o negócio, que é pra vocês verem que realmente acontecem as situações, tá? Aí, pessoal, ó. Vamos tirar o retentor de novo. Todo cuidadinho aqui, belezinho, tá? Vamos tirar a bucha, ó. Essa é a bucha original. Deve dar realmente uma diferença aqui, ó. No apoio, tá vendo? Aqui apoiou direitinho. Lá no original a gente não conseguiu ter o mesmo apoio, ó. Pra isso não encavalar na montagem, a gente vai utilizar, né? Vamos aí utilizar a sugestão do que veio aí. Então vamos seguir daí, galera. Não tem problema, não. Passamos de novo aqui. Bonitinho. Por isso que é bom experimentar. Vim com o retentorzinho. Aí, pessoal, beleza. Encaixou. Tudo bonitinho, ó. Tem até uma folguinha, tá? Só não pode montar errado, né? Infelizmente, não consegui colocar o original da maneira que eu queria, mas, né, tem aí a peça disponível aí pra se colocar. Galera, seguinte. Vou tá removendo a fita agora. E agora, né, nesse exato momento, já nos permite que seja feita a fixação do embo, que é o que eu acredito que muita gente tá aguardando aí, né? É um momento aí importante na montagem. Galera, só que pra fixar o embo, né, como já mostrei pra vocês aí algumas das vezes, ó, vamos tirar a fita aqui. Não ficou nada embaixo, né? Vamos conferir aqui. Não ficou nada. Pessoal, pra tirar o embo, pra instalar o embo, a gente tem que instalar aquela travinha, né, que eu já expliquei pra vocês aí no início do vídeo. Vem o embo, né, nessa posição, e o embo não pode passar pra lá. Ele tem que parar aqui, ó. Pra parar aqui, pessoal, precisa de uma travinha aqui, ó. E essa travinha vem novinha pra nós aqui no kit, ó. Beleza, pessoal? Travinha aí, a trava do embo. Tá? Essa trava, galera, é o seguinte. Já tentamos, de várias formas, colocar essa trava. Já tentamos proteger com fita. Tentamos passar fita isolante. Tentamos colocar uma radiografia. Tentamos fazer de tudo aqui, pessoal, pra instalar essa trava sem riscar, pessoal. Cremalheira, tá? Desculpa aí, pessoal. Sem riscar a cremalheira. E chegamos à conclusão, né, de que não haveria outra forma, no nosso caso aqui, tá? Cada um tem uma outra maneira, né, de trabalhar. Cada pessoa tem seu jeito. E aí a gente resolveu, né, resolvemos aí criar uma ferramenta aí, ó. Pessoal, agora a NASA vem, hein. Ó, criamos uma ferramenta. Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Instalar a trava sem estragar a cremalheira. E sem abrir demais a trava, pessoal. Sem abrir demais. A gente tentou pegar com alicate, pra abrir, esticar essa trava. Tudo, tudo dá errado, tá? Então, vou tentar tirar a uva aqui, pessoal, que essa parte da trava é um pouquinho chata. Vou precisar da mão mesmo, tá? Depois eu ponho outra luvinha aí. É, galera, é o seguinte. Elaboramos essa ferramenta, tá? Com rebaixo. Isso aqui tem a medida da cremalheira, tá? Então a ferramenta, ela se acopla aqui na cremalheira, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Legalzinha, ela desliza bem justinho, tá, pessoal? Essa ferramentinha. Isso aqui, ó, a gente acopla aqui, ó. Tem a mesma medida da cremalheira. E qual que é a ideia dessa ferramenta, galera? Uma coisa muito simples. Colocar a trava na ferramenta. Olha lá, ó. A gente vem aqui, puxa, galera, ó. Caiu a trava ali na ferramenta. Tá vendo? A gente dá uma... Olha lá, encaixa ali. Aí a gente dá uma puxadinha nela pra trás aqui pra ficar mais bacaninha ainda, né? Pra ela ficar bem mais segura aqui na hora da gente tá inserindo ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou usar uma ferramenta qualquer aqui que ela já vai. É uma belezinha. Aí, pessoal, ó. Beleza? Então a trava tá ali. O que a gente faz? A gente faz a remoção aqui, ó. Uma rápida remoção aqui, ó. Da suposta cremalheira de mentira. E já vem com ela aqui, pessoal, ó. Direto pra cremalheira aí, ó. Aí, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Primeira mão, como é que fica. Ferramentinha. Aí, pessoal, a gente vem, ó. O que é legal aqui, ó. Quando nós estamos aqui andando com a ferramenta, a gente chega no primeiro rasgo. Só que a gente tem que inserir essa trava no segundo rasgo. Então, se a gente soltar essa trava antes, imagina, pessoal, ela já fecha. Dá uma dor de cabeça pra pular do primeiro pro segundo rasgo. Então a gente vem aqui, ó. Com a ferramenta, ó. A gente já passou o segundo rasgo. Olha lá. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Olha lá. Voltei. Quer dizer, eu já protegi o primeiro rasgo. Acredito eu que dê pra ver aí, ó. Tranquilo. E... Estamos aí com o segundo rasgo já exposto. Aí, pessoal, é só chegar aqui com a ferramentinha, ó. Ou com a mão aqui, com alguma coisa. Eu vou usar a ferramentinha aqui, ó. E... Empurrar aqui, pessoal, ó. Ó. Empurrar a travinha pra fora. Olha lá. Aí, pessoal, ó. Olha a travinha, pessoal, ó. Então, pessoal, aqui, ó. Essa trava, ela não criou abertura muito grande. Por quê? Ó, vou tirar aqui a ferramenta. Já fez o papel dela também, pessoal. Vou manter ela guardadinha aqui, ó. Essa ferramentinha vale ouro. É... A travinha, pessoal, ela não pode expandir muito, porque o rasgo aqui do embo, ele tem um tamanho, né? Ele tem um tamanho. Então, se expandir muito, depois dá problema na hora de encaixar o embo, tá? Então, ó, vou colocar o embo. Ó, pessoal. Perfeito, ó. Perfeito. Aqui eu consigo, né? Vocês não vão conseguir pelo vídeo, mas eu consigo. Vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar. Não custa nada. Não sei se vocês conseguem ver lá, ó. Travinha. Olha lá. Perfeitamente a travinha lá, ó. Lá no alojamento. Então, pessoal, essa travinha não vai deixar acontecer o quê? Não vai deixar o embo descer, né? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente tem que fazer aquele serviço que é travar a parte da frente do embo na segunda trava, no segundo rasgo. Perdão. Então, galera, aí temos essa outra ferramenta, tá? Essa caixa, como eu falei pra vocês aí, galera, ela é cheia das ferramentas mesmo. E a gente tem essa segunda ferramenta aqui, tá, pessoal? Essa ferramenta aqui, eu comprei ela na internet. Mas essa ferramenta, ela pode ser confeccionada aí, tá? Eu vou até estar respondendo um seguidor nosso aí. Não tive tempo, mas eu vi a pergunta lá. Ele está respondendo. O seguidor nosso aí, ele pediu alguma das medidas pra estar fabricando, tá? Então, eu vou falar rapidamente aí, pessoal. Ó, 70 milímetros de comprimento, tá? Diâmetro da cabeça para apoio na prensa, 70 milímetros de comprimento. Então, é 70 por 70, tá? O furo interno, 22.2. A cremaleira, galera, ó, tem 21.8, tá? Então, ele entra bem justo ali, passa justo na cremaleira. Um rebaixo em 45 graus aqui, ó. E o externo aqui, 37, tá? Então, 22.2 por dentro, 37 por fora, e esse trecho que eu não tinha medido, 50 milímetros, tá? 50, 70, 70, 22.2, 37, e um chanfo de 45 graus. Beleza? Se a gente tiver dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, que eu coloco lá todas as medidas, né? E aí, vamos ver se o pessoal consegue entender aí. Então, galera, é o seguinte. A ferramenta vai dessa forma, tá? A gente vai aplicar uma carga aqui na prensa, tá? Vou aproveitar que eu tô sem dúvida, vou até terminar isso daqui. Então, agora a gente vai aplicar uma carga na prensa, vou regular a prensa na altura aqui, galera. Já mostro pra vocês aí. Nós alinhamos aqui. Como que é feito esse processo aqui, pessoal? Como que eu costumo fazer, tá? Geralmente, acredito que cada um tem uma maneira aí, a gente não é o dono da verdade. A gente tenta fazer da melhor maneira possível. Galera, eu venho aplicando uma carga aqui e eu aplico aqui, por exemplo, duas toneladas e meia aqui, ó. Mostra aqui, por favor, uma mão letra aqui. Duas toneladas e meia. Pessoal, eu aplico essas duas toneladas e meia e dou um tempinho, tá? Eu dou um tempinho aqui, uns 30 segundos, pra peça se acomodar, tá, pra peça dar uma uma sentadinha aí, ó. Né? Olha lá, não sei se vocês conseguem ver a travinha, eu vou tentar dar uma iluminadinha pra vocês aí. Tentar fazer uma iluminação aí. Olha lá, galera, ó. A travinha lá dentro. Bem encaixadinha lá, ó. Tá? Aí a gente passa esses 30 segundos aí, pessoal. A gente aplica mais um pouquinho de carga aí. Vamos lá. Ó, pessoal. Ó, eu vou passando ali pra 5 toneladas, ó. Olha lá, pessoal. Uma coisa interessante, ó. Depois de um tempo, tá? Essa carga, ela vem caindo, né? A prensa, ela vem caindo, ó. Porque ela, ela vem, de fato, abassando, comprimindo a peça. Né? Então, já caiu lá, ó. Um pouquinho, ela tá caindo lentamente. Né? Como que eu monitoro isso daqui, pessoal? Aqui, ó. A ferramenta, ela tem um fim de curso, ó. Ela tem um batente. Esse vão aqui, esse pequeno vão que existe aqui, ó. A hora que a ferramenta, ela encostar ali, é que a peça já tá feita. Tá? É... Já até tirei com um pouco menos. Também funciona. Vou mostrar pra vocês. Já tá caindo pro segundo ponto lá, ó. O reloginho. Tá vendo, galera? Então, vou aplicar mais um bolinho lá. Cinco de novo. Certo? Cinco de novo. Deixar aí uns 30 segundos. Aí, eu vou dar uma tiradinha na peça pra vocês verem aí. Tá? Vou te dar uma avaliada no que que tá acontecendo aí. Ó. Deixei a ferramenta lá, vou puxar só a cremalheira. Aí, pessoal, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. A ponta já. Se formando aí, ó. Bem legalzinha. Tá vendo, ó? Vou pegar um outro embo novo. Mais um aí que a gente tem aí, ó. Ó. Pra vocês poderem comparar as pontas aí, ó. Tá vendo, ó? Como ele moldou aí bem bacaninha. Então, vou voltar. Vou voltar pra máquina ali, pessoal. Vou dar mais uma encostadinha. Só pra garantir. Tá? Mas são 5 toneladas, galera. Um peso bem grande. Dificilmente isso tem a possibilidade de vir a se soltar. Porém, eu vou explicar pra vocês por que que eu venho aqui e depois que eu preenso, que eu tiro, eu dou uma nova aplicada de carga aqui, pessoal. vou deixar aqui aplicando essa carga e vamos lá pro quadro que eu vou explicar pra vocês aí. Bom, pessoal. Vamos pegar um espacinho aqui. Vou apagar aqui. Depois a gente volta com a explicação lá de cima. Acredito que no início vocês conseguirem. Galera, aqui, ó, é a caixa de direção. Então, aqui tá a câmara. Câmara da caixa e tem os tubinhos aqui, pessoal. Né? Aqui está o retentor, o calço e o retentor aqui, ó. Aqui está o embo. Tá, galera? Aqui está o embo, aqui, ó, com a pontinha dele aqui. Né? E aqui ele é oco pro outro lado. E aqui a gente vai ter outro retentor aqui, pessoal. Certo? E aqui no meio vai passar a cremalheira. Pessoal, essa aqui é a parede, ó, interna. Aqui dentro a gente tem fluido. Galera, nós temos a vedação. Aqui está o embo, ó. Nós temos a vedação aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Né? Nessa a grosso moda aí, ó. Né? Fazer grande aí pra vocês entenderem. Aqui é o embo, né? Aqui é a cremalheira. Não gosto de fazer grande que é mais fácil. Aqui a gente tem o oringue e tem o raspador aqui, ó. Pessoal, então a vedação do embo, aí, ó. Né? Essa... Esse raspadorzinho que a gente monta. Vou fazer em outra cor aqui, tá? Pra vocês entenderem melhor. Entenderem melhor porque que eu ponho a carga na prensa, guardo, a gente não faz... É correndo isso aí. Isso aqui, ó. Vamos supor que é a parte interna da caixa lá, a carcaça. O azulzinho aqui, pessoal. O azulzinho aqui, ó. Isso aqui é a parte polida lá, aonde a cremalheira desliza. Galera, a gente pode até fazer a vedação aqui, ó, por meio desse carinha aqui, ó. Pro óleo não escapar nem pra cá nem pra lá, como eu disse antes. Porém, se o embo ele tiver mal prensado aqui naquela canaleta, ele tem uma canaleta aqui e outra aqui dentro, aqui, ó. Se o embo ele tiver mal prensado aqui, pessoal, pode ter fuga de óleo aqui, ó. Pode ter uma fuga de óleo. Então, quando você começar a virar pra lá que você precisar ter pressão nessa câmera, pode dar uma fuga de óleo. e o óleo vir pra cá e gerar um calço hidráulico. Entendeu, galera? Por que que não dá certo? Por que que precisa da ferramenta? No passado, a gente tentou amassar a pontinha do embo ali, batendo, dando uma arteladinha, tentou colocar na prensa e fazer meia cana, amassar só a metade. E não, a gente viu que aqui a gente pode causar um problema, né? A gente põe no teste a caixa e não dava certo, né? Então, não tem outro caminho, pessoal. Fazer com a ferramenta, dar aquele bom acabamento. Então, é por esse motivo que a gente põe na prensa lá. Beleza? Vou tirar a carga lá. Beleza? Vou deixar a ferramenta ali. Aí, pessoal, vamos lá pra bancada de novo. Aí, ó, belezinha. Tá vendo? Então, aqui, né, o embo aí prensado, né? Mais uma vez aí, pra vocês fazerem um comparativo aí, ó, das pontas, né, de como que é quadrado aqui, ó, como que ele amassa ali, fica, jóia, bem parecido com o original. Tá? Aí, ó, o original, como é que é, ó? O original, ele é conformado numa máquina, tá? Então, é isso aí, galera. Beleza? Fizemos essa parte aí, então, retentor do lado de cá já tá resolvido. O embo já tá resolvido. Então, vamos colocar aqui, pessoal, e vamos montar aqui, ó, o, o, o raspador que eu acabei de mostrar no quadro lá, tá? que é esse carinha aqui, pessoal, ó, é esse carinha aqui, ó. Então, é um órig, tá? Ó, é um órig e o raspadorzinho. Ferramentinha lá, padrão, né, é pegar aqui e puxar e encaixar, galera. O que que aconteceu aqui de novo? Cresceu, né? Igual aqui do eixo, ó. Igual do eixo que a gente tá encolhendo aqui. E aí, galera, a gente pode fazer o que aqui? Como que a gente pode fazer isso aqui, ó? É, a gente tem a ferramenta, né, a gente tem a ferramenta pra montar com tudo lá na caixa. O que que eu posso fazer aí de prévia? Tá, pessoal? Eu posso pegar a ferramenta aqui, ó, igual eu tô fazendo lá e dar uma certa acostumadinha aqui, ó, pra não forçar muito na hora de encaixar lá, ó. É... E deixar aqui. Por que que eu tô pondo a ferramenta aqui, pessoal? Vamos lá no quadro de novo. Da mesma maneira que eu mostrei pra vocês que isso aqui é assim, ó, no eixo, ó, ele é quadrado aqui, assim, ó, que ele pode pegar aqui e bater e a gente teve que fazer a nossa ferramenta lá que ela é assim, né? Aquilo ali que a gente tá fazendo, pessoal, é basicamente a mesma coisa. A gente tem uma ponta de caixa ali e a gente tá inserindo ali aquele embo dessa forma aqui, ó, tá? De uma forma escalonada aqui, ó, pra não ter toque. Porque aqui, lá, pessoal, ó, tem a bucha com a rosca lá. Vou fazer o desenho pra vocês aqui, ó. ó, pessoal, a caixa lá, pessoal, ela é desse jeito aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, vai entrar a bucha. Quando for colocar o embo aqui, pessoal, a mesma coisa aqui, ó, ele dá trito aqui, ó, lá ele é assim, ó, a grosso modo. Então pra ele passar com essa parte do anel grande, não dá. Então a gente tem que encolher. Então a gente faz o quê? Em vez de utilizar uma ferramenta reta, a gente usa uma ferramenta escalonada. Mantenha aí no quadro pra eles aí, que eu vou explicar com a peça aqui, que vai ficar mais fácil. Aí, galera, ó. Então a gente vinha aqui, ó, e bater este carinha aqui na quina aqui, ó, e danificar, a gente vem com uma ferramenta escalonada, que vai reduzir lá aos poucos. Beleza, galera? Explicação melhor do que essa aí. Só em Harvard. Ó, galera, então a gente deu aqui uma acostumadinha, né? Não precisava, porque essa ferramenta, como eu falei pra vocês, ela já me permite montar direto lá, né? Ó lá, dei só uma colocadinha aqui pra vocês entenderem qual que é o papel aí dessa ferramenta aqui na nossa vida aí, ó. Tá? Então o que a gente vai fazer agora aí, pessoal? Chegou uma parte bem, bem bacana. Ainda não vou colocar a lua de volta. ó, vamos voltar pra caixa de direção aqui. Tá? Vou virar ela aqui pra cima aqui, né? Volto. E aí, galera, o que a gente vai tá fazendo aqui, ó? A caixa já tá bem limpa, né? Certifico aqui da limpeza da caixa. Se eu tiver uma dúvida, pessoal, sempre tem que tá muito bem limpo todo o componente de hidráulio. No vídeo da desmontagem, mostrei pra vocês que a gente foi lá pra fora fazer um corte pra não ter partícula aqui. Tá? Eu usando luvas brancas aí, vocês estão vendo que a luva com o tempo eu tenho que ir trocando de tempo em tempo que ela se suja. Tá, pessoal? Então, ó, vou dar uma pulidinha aqui, ó. Tá? Uma limpadinha legalzinha aqui. O que eu tô usando aqui, pessoal? Um pedacinho de pano e uma chavinha de ponta torta aqui, ó. Como se estivesse limpando uma arma aqui, né, pessoal? Uma espingarda, alguma coisa assim. Galera, beleza? Então, super limpo, engraxado, rolamento, retentor montado, né, do início do vídeo, retentor, rolamento inferior montado. Legal! Pessoal, então vamos lá, ó, inserir a cremalheira agora. Agora a gente já pode colocar a cremalheira, né? Antes da gente colocar a cremalheira, vamos pra ferramentinha de novo, tá? Mostrei ali pra vocês o motivo da ferramenta. E o que que essa ferramenta aqui agora ela vai fazer pra nós? Ela vai dar o caminho. Ó, pessoal, a gente vai inserir a ferramenta aqui, a ferramenta que a gente criou, né, antigamente a gente punha pra encolher, deixava um bom tempo ali encolhendo, coisinha aqui, ficava numa briga pra alinhar, né, e hoje em dia a gente não precisa desse sofrimento mais. Ó, colocamos a ferramenta, essa ferramenta ela vai dar o caminho, né, escalonadamente aqui ela vai dar o caminho pra nós. É, pra fazer a montagem, vamos aproveitar a oportunidade, já vamos fazer o engraxamento aqui da cremalheira, tá, ó lá, vou engraxar aqui, pessoal, sem muito exagero, pra não cair graxa lá na câmera, tá, é, assistiu essa semana um vídeo de um pessoal na, na internet, nos canais aí, e eu vi pessoas falando que não tem problema, é, passar graxa na parte do retentor, ou cair graxa ali dentro, porque mistura tudo com óleo, pessoal, deixa o fabricante de reparo, deixa o fabricante de óleo ouvir a pessoa falando isso, tá, pessoal, deixa, galera, onde tem graxa é graxa, onde tem óleo é óleo, não pode misturar, tá, então, fizemos aqui a aplicação da graxa, mais um detalhe interessante, pessoal, a gente vai utilizar o Wemble, pra, prensar esse retentor na carcaça, tá, então, vou passar ali aquele, aquele pequeno olhinho lá, que a gente passa, tá, aquela película ali, né, pessoal, e eu vou encostar aqui, ó, ó, ele encaixa dentro do Wemble, o retentor, olha que bacana, então, o Wemble, ele vai servir de ferramenta pra nós, pra empurrar, né, então, o Wemble, ele é menor nessa parte, o retentor é menor, e o cálcio é menor, então, a gente vai vir lá, sem crise, na peça escalonada, eu vou apoiar essa parte de baixo, que tá sem graxa aqui, pessoal, tranquilo, vou apoiar, vou guiar ela lá, bonitinho, aí, pessoal, ó, vou tá inserindo aí, dá pra ver aí, tranquilo, né, ó lá, ó, qual que é a dificuldade disso aqui, ó, né, ó lá, passei, ó lá, pessoal, já inseri lá, tá, inserir, vou dar uma puxadinha aqui, ó, não tem problema, o Wemble, ele vai ajudar a gente aí, galera, essa caixa aqui, ela tem uma particularidade agora, é, como pode ser feito isso daqui, vou tirar aqui, ó, a, a ferramenta, ela já fez o papel dela, pra nós, e foi guiar, o raspador do Wemble, lá pra dentro, sem cortes, né, vamos deixá-la aqui, e voltando aqui, galera, qual que é a particularidade aqui, a gente pode ir lá, e prensar, igual eu já fiz, pra vocês verem aí, vídeo do Nissan 350Z, eu começo batendo aqui, depois eu penso, porque lá é pesado, pra caramba, é, esse carro daria pra prensar, daria, não vamos prensar, vou fazer de uma outra maneira aqui, pra vocês, maneira super simples, pessoal, isso aí dá pra fazer em outros carros também, ocorreu essa ideia aí, no nosso intervalo aí, e aí eu decidi, é, tá fazendo dessa maneira aí, pra vocês, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, pra conseguir, tá fazendo essa prensagem, desse retentor, porque a gente só colocou ele, e ele ainda não chegou no alojamento lá, galera, vou utilizar aqui, ó, um braço axial, tá, utilizar um braço axial, isso aqui é uma coisa bem interessante, sobra aí nas oficinas, ó, bucha, calço, o que a gente fez aqui, pessoal, a gente usinou, uma bucha, tá, de caminhonete aqui, fizemos um rebaixo, pra que ela acoplasse aqui, ó, perfeitamente aqui, mostra aqui, perfeitamente, ela se acopla aqui, tá vendo, na boca da caixa, pessoal, pra dar apoio lá, ó, encaixa certinho, tá bom, e aí aqui, a gente coloca um braço axial, tá, a gente vai rosquear aqui, um bracinho axial, opa, tá, um probleminha aqui, o braço tá perfeito, galera, é o seguinte, não precisa cortar não, é bom que o pessoal veja aí, é, os imprevistos que acontecem, galera, é, eu fui rosquear o braço aqui, que a gente usa como ferramenta, esse braço, ele foi um pouco difícil de sair aqui, né, e eu vi que tá um pouco pesado, o que que eu vou fazer, eu vou forçar, isso que eu não vou forçar, pessoal, vou parar, vou parar aqui, vou pegar uma ferramenta, pra mostrar pra vocês, como que a gente resolve isso aqui, e já volto, pode cortar, e já volto,